Vamos falar da Ingrid, é uma das fãs do Gustavo Lima, que já é fã há 15 anos desse artista. O que vocês irão assistir é de cair o queixo, ou de cair a bunda das costas, como diz Antônia Fontenelle. Eu estou completamente estarecida com a denúncia que essa senhora, ela traz aqui na internet. Eu deixei de propósito aqui o nominho dela do TikTok, ela chama-se Ingrid Brás, com Z. E aqui ela tem uma das provas que há muitos anos que ela segue, que ela vai atrás do seu fã ou do seu ídolo. E ela está muito revoltada com o que a central de fãs de Gustavo Lima está fazendo. Então, eu dou aqui também ao peito as balas e temos que colocar a boca no trombone. Esses vídeos de denúncias para a central de fãs do Gustavo precisa chegar às mãos de Gustavo Lima ou da sua equipe responsável, porque ali parece que é tudo balaio do mesmo gato. Tudo, tudo. Então, tem ali uma panelinha, tem ali os seus lambepés, lambibotas. Então, a gente não sabe mais nem a quem a gente pode pedir socorro. Então, se o Gustavo Lima, como artista, ele não tomar a rédea, ele pode aí ter um grande desfalque financeiro, porque nós sabemos que são os fãs que dão a giratória, os fãs que pedem música, os fãs que publicam, porque o marketing do Gustavo não consegue fazer o que os fãs do Gustavo faz, por exemplo. Então, não tem dinheiro que pague, mas que, no mínimo, essa máfia aí do central de fãs GL sejam punidas pelo que estão a fazer com os demais fãs clubes. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Ingrid e eu vim gravar um vídeo aqui para desabafar e expressar a minha opinião. como fã. Posso ser julgada por várias pessoas, não tem problema. Posso estar acabando com a minha trajetória de fã no Gustavo Lima faz 12 anos, mas também não tem problema. Mas eu não tenho como concordar e ficar quieta diante de uma coisa que aconteceu ontem. Vai ser gravado um DVD do Gustavo Lima dia 4 agora, de julho. E eu faço parte do grupo da central de fã deles. Fazia, né? Porque hoje eu saí do grupo. Hoje eu saí do grupo. Não faz sentido ficar lá. Espero que isso alerte muitas pessoas. Porque se só quem tem fã clube é reconhecido, né? Que é fã, não faz sentido ficar lá. Não faz sentido ficar na central de fã dele. Isso não é relacionado a ele. Eu continuo sendo fã dele. Tenho um amor enorme por ele. Gosto muito, sabe? Acompanho ele faz 12 anos. Só que eu estou extremamente indignada. Porque se... Pra ser fã dele tem que ter... Não sei quantos mil seguidores... No Instagram de fã clube. Sei lá. Então, eu já fui descartada. Eu e várias pessoas. A central de fã dele, que cuida dessa parte da carreira dele. Lançou uma promoção que não foi divulgada. Fiquei sabendo também que existe um grupo de WhatsApp só de fã clube oficial. Também a gente descobriu isso ontem, pelo menos eu. E tudo foi feito ali. Entre eles, sortearam as pessoas que vão na gravação do DVD dele. E divulgaram o resultado. E aquilo pegou eu e muita gente surpresa. Mas aonde foi divulgado isso? Aonde que foi postado? Olha, vai ter a gravação dele. As pessoas pra ir. Tem que ter fã clube oficial. Tantos mil seguidores que vão poder participar. A gente até entende ser divulgado lá no Instagram. Na página oficial dele. Tudo bem. Tudo regulamentado. Tudo bonitinho. Mas simplesmente aparece o resultado. Das pessoas que vão. Eu fiquei extremamente indignada. Eu tô num momento da minha vida que eu nem poderia estar aqui falando isso. Porque isso realmente me chateou muito. Muito mesmo. Porque só quem é fã dele sabe. Eu queria perguntar pra você, Gustavo. Não vou perguntar pra sua equipe. Sabe por quê? Porque deles eu já tive a resposta. Uma central de fã que não ajuda em nada. Nunca pode ajudar fã nenhum. Não vejo nada. Só sabe entrar lá pra pedir as coisas. E a gente sempre ajuda. Por quê? Porque quer ver você no topo. Quer ver você no auge. Porque a gente quer que você se mantenha. Sendo o número um do Brasil. Porque quem é fã quer o bem do artista. Então a resposta da sua equipe eu já tive. Eu quero saber de você, Gustavo. O que é ser fã pra você? Eu queria muito que esse vídeo chegasse até você. Que esse vídeo viralizasse. Eu queria saber o que é ser fã pra você. Ser fã é ter não sei quantos mil seguidores. Então eu não sou. Doze anos que eu te acompanho. Já fiz tudo o que eu pude que eu não pude. Sabe? Pra te prestigiar pra ir no lugar que você tá. Perguntar pra você, Gustavo. Não vou perguntar pra sua equipe. Sabe por quê? Porque deles eu já tive a resposta. Uma central de fã que não ajuda em nada. Nunca pode ajudar fã nenhum. Não vejo nada. Só sabe entrar lá pra pedir as coisas. E a gente sempre ajuda. Por quê? Porque quer ver você no topo. Quer ver você no auge. Porque a gente quer que você se mantenha. Sendo o número um do Brasil. Porque quem é fã quer o bem do artista. Então a resposta da sua equipe eu já tive. Eu quero saber de você, Gustavo. O que é ser fã pra você? Eu queria muito que esse vídeo chegasse até você. Que esse vídeo viralizasse. Eu queria saber o que é ser fã pra você. Ser fã é ter não sei quantos mil seguidores. Então eu não sou. Doze anos que eu te acompanho. Já fiz tudo o que eu pude que eu não pude. Sabe? Pra te prestigiar. Pra ir no lugar que você tá. Gastei horrores. Todo mundo sabe. É o dia inteiro te divulgando. Nas minhas redes sociais pessoal. Não é nem página de fã clube. É a minha página oficial. É o dia inteiro. Gustavo Lima, Gustavo Lima. Porque realmente... Eu tenho essa admiração por você. Eu tenho. Eu tô chorando aqui porque eu tô extremamente sensível. Tô chateada. Eu espero que as pessoas entendam. Porque realmente eu tô indignada com isso. Com essa panelinha. Com essa coisa que não acaba. De algumas pessoas só ser privilegiada. Sempre é isso. Sempre é aquelas mesmas pessoas. E as outras pessoas ficam lá descanteio esquecida. Eu queria que você... Se esse vídeo chegar até você... Pra você responder o que é ser fã. Porque eu... Eu sinceramente... Eu tô sem entender. E eu peço desculpa... As pessoas... Do jeito que eu tô. Eu tô gestante. Eu tô extremamente sensível. Isso mexeu muito comigo. Porque... Eu fiquei muito chateada. Como eu disse... Eu posso estar acabando com a minha trajetória de fã. Vou ser julgada. Você não tem problema. Mas eu não vou me calar diante das coisas. Gustavo... Você tá muito mal representado. Muito mal representado. E... É nessa parte que cuida de fã. Sabe? Tem muita gente que tá descontente. Não é só eu. Eu sou uma... Uma das pessoas que tomou a iniciativa de falar. Sabe? De postar esse vídeo. Mas você tá muito mal representado. Faz alguma coisa enquanto você pode. Pelos seus fãs. Então, assim... É... Zerou tudo. Porque ser fã, então... É a pessoa ter muito seguidor. Não é a pessoa que... Que faz o que não pode. Que trabalha. Que se endivida. Pra poder comprar ingresso pra ir show. Que fica horas em fila. Que fica lá na frente. Que vai com cartaz. Que... Fala do artista 24 horas. Que convence as pessoas. O porquê que você gosta do trabalho dele. E você fala o dia inteiro. Sabe? Você quer fazer as pessoas amar a pessoa. Do jeito que você ama. E... Isso não é ser fã. Não é ser fã. Ser fã é quem tem um fã clube. Tu não sei quantos mil seguidores. Isso que é ser fã. Ser fã não é a pessoa que sai de uma cidade. Viaja quilômetros. Horas e horas. Em ônibus. E em carro. Pra poder prestigiar o artista. Isso não é ser fã, não. Não. Então, assim... Eu queria muito. Muito. Que quem puder... Marcar ele nesse vídeo. Compartilhar. Eu queria muito. Que o Gustavo Lima respondesse. O que é ser fã? Né? Quem que tá incluído nessa palavra? Pra ele. E que ele fizesse alguma coisa. Que ele fizesse alguma coisa. Porque... É... Eu tô indignada com essa central de fã dele. Indignada. Indignada. E deixo bem claro aqui. O que vocês vão ver de foto minha com ele. Eu já tive a oportunidade de abraçar ele, sim. Mas por mérito meu. Esforço meu. Porque eu nunca tive ajuda de central de fã e de equipe de Gustavo Lima. Pra nada. Pra nada. Então, eu vim aqui. Eu tomei essa atitude de gravar esse vídeo. Pedindo... Pedindo misericórdia pra ele. Pra ele fazer alguma coisa. Enquanto dá tempo. Eu vou continuar sendo sua fã. Eu vou continuar te acompanhando. Eu não vim aqui te criticar. Eu sei que é muita gente. É milhares de seguidores. Eu sei disso. Só que... É uma tentativa minha. Eu espero muito que você veja esse vídeo. E sinta... E sinta... Através de mim. O tanto que isso machuca uma pessoa que te acompanha. Eu só tô aqui representando um monte de gente. Que queria tá falando a mesma coisa. Mas não tem coragem. Tem medo de falar. De se expressar. Hoje eu saí da sua central de fã no Gustavo Lima. Do WhatsApp. Por quê? Por conta das coisas que vem acontecendo lá. Eu acho que tudo é uma via de mão dupla. Precisa ir e precisa vir. A gente dá pra poder receber. Então eu acho que o mínimo... O mínimo que as pessoas que gostam de você merecem é respeito. Mas não é de mim. Não tô falando de você. Tô falando da sua equipe. Tchau. Tchau. Obrigado.